E aí pessoal, tudo bom? Vamos comer um pezinho de moleque? Eu sou o Magdos Mistérios e bem-vindo ao canal Magdos Mistérios Você é novo aqui? Gostar conteúdo? Se inscreva Eu tenho um TikTok e um Instagram chamado Magdos Mistérios Se quiser dar um pulo lá, esteja à vontade O meu contato está aqui embaixo, no título e na descrição do vídeo Mas tem gente que não enxerga, então eu vou falar Meu WhatsApp do Magdos Mistérios é Mais 55, 51, 981, 26, 22, 08 Eu estava dando atendimento, eu não Hoje o atendimento foi por conta do tranca-rua Tranca-rua também dá atendimento Tranca-rua dá consultas direta Diretamente com ele Quem estiver interessado Só chamar no WhatsApp Está muito quente aqui Ah, vocês estão vendo que aqui é diferente, né? É, aqui é a minha casa Tem um Um SBP ali Mas eu vim falar sobre as consultas Uma consulta com o Búzio Ela tem sua precisão Uma consulta Com os Búzio Negros Tem sua precisão Mas a melhor consulta É diretamente com a entidade Aí não tem erro Mas tem um detalhe, tá? Quando é realmente a entidade Não as pessoas se delirando Que estão Com a entidade Eu dei seis consultas Eu não O tranca-rua Deu seis consultas hoje Ele Não eu E enchi os cornes de cachaça Por isso que eu estou comendo esse docinho Hum? Uma consulta com a entidade Às vezes as pessoas esperam Que vão Ouvir Aquilo que eles querem ouvir Mas a entidade É preta no branco É sim, não E não tem história E tem pessoas Que não gostam Normal Quando a entidade Fala a verdade Tem gente que gosta De ouvir mentiras Então Quer ouvir mentira Pega alguém Que está se delirando Ele vai falar mentiras E através dessas mentiras Tu vai Tomar tuas atitudes E vai se ferrar Então é bom Tu ouvir a verdade Porque a verdade Ela é algo muito libertador Olha o tamanho Do pé de moleque Gente É gigante Muito bom Muito bom Hum E eu estou derretendo Nossa Então Quando tu recebe uma informação Tu vai fazer escolhas E tomar atitudes Através dessa informação E se for uma informação mentirosa O que tu acha Que vai agregar A tua vida Tu vai tomar atitudes Através de informação mentirosa Boas coisas Tu não vai colher Agora se tomar atitudes A partir De informação verdadeira Tomar tu tá bem Por que que eu tô falando isso Eu tenho um assistente Que acompanha O meu assistente me relatou Que nem todo mundo Fica feliz Porque eles querem ouvir A mentira Mas uma entidade de verdade Uma exune de verdade Está incorporada No consulta Ele não pode estar mentindo Ele tem que ser Autêntico Preto no branco Falar somente a verdade Se vai doer Se a pessoa não vai gostar Ele não pode fazer nada Essa minha gata é medonha Opa Tô me desequilibrando aqui Então não fique bravo Com a entidade Se a entidade não falou aquilo Que tu gostaria de ouvir Será que falou A verdade Será que falou a verdade É porque ela quer te libertar De um ciclo de vida negativo Que tu tá vivendo Através de uma mentira Tem muita gente vivendo aí Vidas Só mentiras São coisas que nunca vão se concretizar Nunca vão se realizar São obstinação Obsessão Da mente da pessoa A entidade chega e fala a verdade A pessoa não gosta Porque a mente dela Que é aquela esperança Que a entidade fale Aquilo que ela quer ouvir Ou aquilo que a pessoa quer que se realice Só que não é assim que a banda toca Quando eu era muito novo Novo eu sou ainda Quando eu era mais novinho ainda Eu tava vendo Eu tava vendo um ciclo da minha vida Muito ruim Baseado numa mentira Era uma ilusão Que eu acreditava Aí foi um só que daí não foi Exu Que falou, tá? Foi um orixá Eu tava num batuque E eu pedi pra falar Uma mulher Porque eu conheci ela Sabia Que o orixá dela era verdadeiro Tem muita gente que finge também Que tá com o orixá, tá? Você tem que ler E eu só fiz uma pergunta Não sei falar mais nada O Xangô Que era o orixá que tava em terra Nessa mulher Nessa mãe de sangue Lavou minha vida toda E a partir daquilo ali Eu caí na realidade E mudei meu direcionamento Só me fez bem Aí o orixá não falou Que eu queria ouvir Falou a verdade Que tava acontecendo E o que iria vir acontecer Se eu desse continuidade No outro dia Eu mudei o direcionamento Só melhorou Às vezes as pessoas vivem Um ciclo de tora e sofrimento Por teimosia Que não aceitam a verdade Então quando uma entidade Verdadeira Firme Te falar a verdade Aceite E escute o conselho Pode transformar a tua vida Principalmente se tu viver uma vida De mentiras E ilusões Esse era o vídeo do Magos Mistérios Beijo a todos E eu vou tomar um bem Fui Eu vou tomar um bem Eu vou tomar um bem